A semana começou com mudanças no primeiro escalão do governo do estado O economista César Fortes, depois de 11 anos, volta à Secretaria do Planejamento Substitui Sérgio Miranda, agora a sessão especial do governo para operações de crédito Permaneço no governo, a ideia é coordenar as operações de crédito Coordenar a ação do estado, que são vários órgãos envolvidos Na captação de recursos financeiros para melhorar o poder do estado para fazer investimentos Com muita disposição, com mais cabelos brancos, sem dúvida Mas com muita vontade de enfrentar esse novo desafio Sem dúvida que vai ser um desafio Eu acho, inclusive, que o governo Wilson Martins deve ter um momento de inflexão agora De inflexão, quero dizer, ou seja, no sentido de que os meses iniciais foram meses complicados Especialmente pela questão financeira Mas eu acho que com toda essa renegociação da dívida Nós vamos ter maior capacidade de poupar e logo de investir Na Secretaria de Mineração e Energias Renováveis Foi nomeado o deputado estadual Tadeu Filho É uma alegria muito grande participar da equipe do governador Wilson Martins O governador me chamou ontem na sua residência Perguntou se toparia assumir esse desafio de ser o novo gestor da Secretaria de Mineração E eu de pronto respondi que sim Para mim é um desafio Mas que a mineração do estado do Piauí É uma área que está em pleno desenvolvimento O médico Hernani Maia será o novo secretário de saúde Mas a principal surpresa das mudanças do primeiro escalão do governo do estado Ficou por conta da Secretaria de Turismo Alegando motivos pessoais Silvio Leite deixa o cargo Alegando Obrigado.